Louvemos ao Senhor porque Ele é bom. Louvemos ao Senhor porque é bom estar com vida. No tempo de Natal, algumas palavras giram em nossa cabeça como que espontaneamente, como se fizessem parte do ciclo natalino. E de fato fazem. Por exemplo, Jesus menino, presépio, burro e vaca, pastores e anjos, astros e estrelas, Maria e José, reis magos e Herodes, mas existem outras não tão explícitas e que não podem faltar. É o caso das palavras criança, neném, anjos e anjinhos, árvores de Natal, presentes e panetones, sem dizer as palavras e expressões regionais do nosso grande Brasil. Mas as palavras que mais dominam são Jesus menino e crianças, porque Jesus nasceu criança, nasceu nenenzinho, pequenininho, bonitinho, belezinha, gracinha, como a gente escuta quando está visitando presépios. E felizes as famílias cujas mães estão amamentando, trocando fraldinhas, fazendo papinha, acariciando o rostinho delicado, inocente de um bebezinho. Como não ficar feliz? Imagine, então, mães que têm gêmeos, ou trigêmeos, que exigem cuidados dobrados e a ajuda do papai e dos irmãozinhos. Imagine passar o Natal num ambiente familiar assim. Foi o que aconteceu comigo no último Natal. Eu resolvi visitar meus parentes em minha terra natal, São João da Boa Vista. Estava na casa de uma sobrinha, Aneli, conversando sobre minhas últimas atividades, principalmente no campo da música, porque essa minha sobrinha, quando era moça, gostava de cantar em casamento. Uma vez, cheguei a compor uma ave-maria, só para ela cantar em casamento. Eu tinha gravado naqueles dias, um ano atrás, uma música infantil de Natal, que mostrava a gravação... E mostrei a gravação para ela, para o esposo dela, o Francisco. E quando a música acabou, ela falou assim, quase que... Ah, quase não, com bastante emoção. Tio, disse ela, Acabei de ficar bisavó de três netinhos, três gêmeos, que ainda estão no hospital, com cuidados dos médicos, porque um menininho que nasceu por último é bastante fraquinho. As duas menininhas estão bem. Um menininho e duas menininhas. Eu não bati palmas para não assustá-la, mas que eu tive vontade de bater palmas. Eu tive. Uma criança é uma alegria. Três crianças nem se vale. E como eu tinha acabado de mostrar a tal música infantil que eu tinha feito, que, por sinal, a filha dela, a Eliette, tinha gostado muito e elogiado, ela fez um comentário. Tio, faz uma música assim também para os trigêmeos? Eu sorri com gosto. E virando-me para ela, comecei a cantar um tema natalino. Mas natalino, não para Jesus menino, mas para os bebenzinhos recém-nascidos. Foi uma brincadeira que eu estava fazendo, como sempre. Mas, como sempre também, era o Espírito Santo trabalhando em mim. Dias depois, a música estava pronta, com letra, nome escolhido, e o nome foi este, olha. Léo, Liz, Luna. Léo é o menininho. Liz e Luna são as menininhas. Esses eram os nomes dos trigêmeos. Léo, o menininho. Liz e Luna, as menininhas. Pedi desculpas a Jesus menino por fazer uma música natalina que não era para ele. Mas eu tenho certeza que Jesus gostou, porque não era invejoso Jesus, nem melindroso. E gostava muito de crianças. Quando eu era criança, entre outras coisas, eu gostava de correr atrás de bagalumes, como eu gostava de correr atrás de borboletas, não para matar, mas para ver a beleza delas. E essa minha sobrinha Nelly, uma vez falando aqui na TV, falou, lembrando que eu corri atrás das borboletas quando era pequenininho. Borboletas e bagalumes. Borboletas de dia, bagalume de noite. Parece que naquele tempo havia muito mais bagalumes que agora. Bom, pode ser por causa da eletricidade, né? Por outro motivo, talvez, questão de agrotóxico, sei lá. Com a luz elétrica e agrotóxico, a luz elétrica que deixa tudo claro, o agrotóxico que mata insetos e animais. Bem, naquelas noites não tão claras, os bagalumes parecem que brilhavam mais. Mas eu gostava e comparava os bagalumes com as estrelinhas no céu. Tudo tão lindo, meu Deus. E quando pensava na letra da música para os trigêmeos, assim ela veio na minha cabeça e na minha fantasia. Léo, Liz, Luna. Um bagalume brilhou lá no céu. Duas estrelinhas brilharam para o Léo e repeti cantando. Depois vieram as estrofes que diziam, quando o primeiro nenenzinho apareceu, que lindo. Quando o segundo nenenzinho apareceu, mais lindo. Já se esperava o terceiro nenenzinho aparecer mais lindo. Todos lindos, meu Deus. Foi aí que eu me lembrei de agradecer a Deus, o filhinho e as filhinhas que vieram do céu. Foi aí que eu pedi a sua bênção, meu Deus, que eles vivam bem felizes no meio dos céus. Léo, Liz, Luna. Um bagalume brilhou lá no céu. Duas estrelinhas brilharam para o Léo. Durmam, durmam, irmãozinhos, como os anjinhos lá no céu. Durmam, durmam, irmãozinhos, como os anjinhos lá no céu. Gravei essa música como sempre no Estúdio do Sapo e coloquei no arranjo muitos passarinhos cantando. Muitos desses passarinhos eu gravei no quintal da minha casa. Os passarinhos cantando e dando glória a Deus pelos nenenzinhos que agora estão completando felizes um ano de vida. Parabéns ao papai Frederico, à mamãe Ana Maria, à vovó Estela, à bisavó Nelia, à sobrinha e priminha deles, Eliette, todos meus sobrinhos com as quais eu louvo a Deus em sua glória e desejo paz na terra a seus filhos bem amados. Vamos ouvir Léo Liz Luna. Léo Liz Luna Um vagalume brilhou lá no céu Duas estrelinhas piscaram para o Léo Léo Liz Luna Um vagalume brilhou lá no céu Duas estrelinhas piscaram para o Léo Quando o primeiro nenenzinho apareceu Que lindo Quando o segundo nenenzinho apareceu Mais lindo Já se esperava O terceiro Nenenzinho aparecer Mais lindo Todos lindos Meu Deus Foi aí que eu me lembrei De agradecer A Deus O filhinho E as filhinhas Que vieram Do céu Foi aí que eu pedi A sua benção Meu Deus Que eles Vivam Bem felizes No meio Dos céus Léo Liz Luna Um vagalume Brilhou lá no céu Duas estrelinhas Piscaram para o Léo Piscaram para o Léo 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 Lies Luna Um vagalume Brilhou lá no céu Duas estrelinhas Piscaram para o Léo Duram Durmam 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 Irmãozinhos Com os anjinhos Lá no céu Durmam Durmam Irmãozinhos Com os anjinhos Lá no céu Durmam Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri